Olá, galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal, Clube da Ana Clara Gamer, deixe seu like, compartilhe, se inscreve, ative o sininho, então, bora pro vídeo! Olá, galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana Clara, do Clube da Ana Clara Gamer, e hoje estou aqui com a minha mãe... Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Então, gente, a gente prometeu e a gente vai mostrar, e hoje a gente está no Toca Lavoro pra mostrar a padaria! Gente, quero saber, quem aí gosta de um pãozinho fresquinho? É, um pãozinho que saiu do forno agora! Ai, é muito bom, né, Ana Clara? Eu adoro pão, adoro pão de queijo, adoro bolo, adoro cupcake, adoro tudo! Não fala de pão de queijo, não, que eu já vou ir lá invadir a padaria! Será que nessa padaria aí tem um pãozinho de queijo? Ah, não! Vamos curiar, gente, saber o que tem dentro da padaria! Essa aqui é uma menina que acabou de viajar e ela vai comer um pãozinho... Ah, tá, ela parou na padaria pra fazer um lanche! Sim, ela vai colocar a mala dela aqui, o cartão dela aqui... E essa é a padaria, nossa, cada coisa... Tem croissant! Ela vai comer o croissant? Comeu! Então tem bengalas, tem pão, tem donuts... Bengalas, é donuts... Tem pão integral, gente, o que é isso? Tortas de todos os tipos, tem até um bolinho de Natal, Ana Clara! É, sim, gente, tem cafezinho, quem quer cafezinho, levanta a mão... Na verdade, fala, eu quero, quem quer cafezinho? Fala, quem quer cafezinho, fala, eu quero! Eu quero, lógico que eu quero! Ok, então eu vou colocar um cafezinho pra mamãe... Toma, mamãe, um cafezinho... Eu sou a mamãe? Então... Olha o padeiro, gente, a cara dele... Vai com uma cara engraçada... Gente, eu vou fazer um bolo pra vocês que eu sei... Tem como fazer? Ó, vou pegar essa balinha, vou pegar essa maçã de aqui, ó... Farinha de trigo e... Chocada! Bolo de festa? Ainda serve um bolo de festa, gente! É um bolo de festa, gente! Gente, o que é esse bicho aqui em cima com ovo frito? Em cima dele? É um pão com ovo frito! Meu Deus, mas é uma cara! É um pão com cara? Gente, que loucura! É, um pão com cara não, porque cara é pra animãozinhos, né? Então dá pra você fazer bolo, dá pra você fazer lanche? Eu tô vendo uns lanches aí montados, tem como fazer? Deixa eu ver se eu consigo fazer... Vou fritar um ovo, gente... Será que dá pra fritar? O pão... Ixi, não deu certo... Deu certo, gente... Então, esse moço vai comer o pão... Um pão com ovo, galera, olha isso... Ah, eu adoro pão com ovo, né, Clara? Uma coruja aqui! Meu Deus, tem que ter padaria... Que loucura! Nossa! E o que é isso, gente? Então tem torno, né? Tem geladeiro... O que é isso, amarelo, gente? Não sei, o que pode ser isso? Eu não sei também... Que estranho, né? Será que é farinha de trigo? O moço vai comer farinha de trigo... Coitado do padeiro... Não come! Não come, lógico! Farinha de trigo, olha só que a Ana Clara quer dar aí pro... Pro padeiro, coitado! Tem lá de fora! Aqui, pronto! Joguei no lixinho! Tem do lado de fora também, porque é só sentar, comer... Sim, mas ninguém quer ir do lado de fora, amor! Eu vou dar esse achocolatado pra moço... Ela vai engordar desse jeito, hein? Porque só ela come o outro ali, coitado, sentado ali, não come nada? Ele não quer! A maladeira não tá vazia? Eu vou aproveitar e colocar o cartãozinho dela! Aí o moço vai sentar e comer esse bolo todo! Comeu até o prato! Gente! Gente, tem abóbora! Olha! Tem frutas, né? Tem todas... Abóbora! E grandes pra fazer bolo, ó! Tem ovo, leite... Eu fiz uma torta de abóbora! Fiz uma torta de abóbora! Meu Deus, que legal! Gente, pra eu falar pra vocês... Eu sou uma cozinheira profissional... Ah, é! Vocês acompanharam o vídeo do Toca Kitchen? Continuando... Aham! A gente vai gravar a parte 2 aqui do Toca Kitchen, hein, Ana Clara? O pessoal gostou bastante aqui no canal! Obrigada por terem assistido, pessoal! E deixado seu like, viu? Muito obrigada mesmo, gente! Olha que legal! Olha, eu fiz um sanduíche pro moço... O moço quer engordar! Então faz sanduíche... Gente, faz de tudo aí na padaria! Agora, uma coisa que eu não vi é... Pão de queijo! Não tem pão de queijo na padaria! Deixa eu pegar um croissant... E colocar bem o morango... Croissant com morango! Gente, eu sou uma ótima cozinheira, sabe? Ovo com morango? Vai dar o que, gente? Um ovo frito com morango! Nossa, que horror! Ah, não! E eles misturam, você vê? Sai fora! Que loucura! Ele amou! Tá vendo a cara dele? E a cara dele é o quê? Uma peanut butter? É, peanut butter! Hum! A cara do moço, gente! O que que eu... Nossa, ele odiou! Ele vai vomitar! Que isso? Torta de... Alguma torta! Eu não sei! Eu esqueci! Deixa eu ver se aqui você gosta! Não, não gostou! Ó, pessoal, ele tava odiando a comida da Ana Clara! A Ana Clara colocou os corações aí só pra disfarçar, viu? Hã? Ué! Ele tava com essa cara aí mesmo! Bom, então essa padaria você ganhou de graça do Toca Life World! É, do nada, um dia eu entrei, aí eu tava no celular do meu pai, né? Aí eu entrei assim, meu Deus, pai, eu não comprei isso aqui escondido, não! Aí ele falou assim, vou acreditar em você, se você comprou... Então isso quer dizer que pode acontecer com o pessoal que tá assistindo também, eles podem entrar, de repente, no Toca Life World, e a padaria tá disponível pra eles, não é isso? Sim! Hum, muito bem! Ele gostou, gente! Do quê? Do leite puro? Sim! Ai, não gosto! O que você vai fazer? Leite com café! Ih, leite com morango! Ficou assim, sabe? É, né? Vai ficar do... Sei lá, marrom? Leite com morango, eu acho que ficaria gostoso, hein? Leite com morango! É, coloca morango pra você ver! Coloca morango! Isso aqui é uma maçã! Acabou os morangos? Acabou! Ai, não acredito, Ana Clara! Ai, não, isso aqui não é morango? O que dentro é o quê? O que será? É morango! Isso! É morango, gente! Não coloca, não coloca! Ah, não vai! Leite com morango! Que pena! Eu acho que... Não vai! Não vai nada! Se você colocar o leite numa caneca e o morango, será que não vai? Não, não vai! O dia já tentei isso, gente! Ah, que pena! Deixa eu ver se ele gosta desse leite! Ah, gostou de café com leite, viu? Leite puro de novo! Acabou com todos os leites! A padaria vai falir desse jeito com esse padeiro! Eu vou colocar café aqui! É ele que toma tudo, é isso? Ele come? É, porque o povo ninguém gosta de leite puro! Meu Deus, eu coloco o café na geladeira! Gente, essa padaria tá uma loucura! Padaria maluca! Gente, um diamante! Um diamante? Olha esse diamante! Ué? Eu vou colocar na minha skin! Ah! Gente, não acredito que eu achei diamante! Vou fechar o negócio! Olha só! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa! Alguma coisa escondida! Será que tem mais alguma? Ah, não tem! Pode! Tem uma roupinha de padeiro aqui em cima! Olha isso, gente! Agora ele tá com a roupa de padeiro! Muito bem! Olha a carinha dele de feliz! Deixa eu... O que você vai fazer? Que lanche? Eu deixo fazer um pão... Com peanut butter! Hum! Vamos ver se ele gosta! Aê! Gostou! Sou uma ótima cozinheira! Tipo, sei! Pão com cenoura! Com abóbora! Não, não ficou legal! Credo! E ela ainda tá crua! Olha a cara dele! Cereja, deixa eu dar uma cereja pra ele! Finalizando com uma cereja, né, gente? Ah, que bonitinho! Então, gente, esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Já deixe seu like, compartilhe, se inscreve e ative o sininho! Até o próximo vídeo! Tchau!